Thomas, por acaso isso é alguma armação sua? Quem falou isso? Para com essa obsessão de dinheiro, cota, cota extra, condomínio, cota extra de dinheiro. Sai do meu pé, chulé, meu investimento está em offshore, os debêntures só caem na semana que vem. Me enche o saco. Desculpa, irmão, na moral, além de eu não saber o que é offshore, mas se teu dinheiro não estava em Lisboa... Porque é outro dinheiro, eu tenho vários investimentos, querido, eu sou muito rico. Olha só, Thomas, eu vou te avisar uma coisa, o seu prazo vai até o final do dia! Ela é braba, hein? Ela é braba, hein? Nós vamos ter que apelar, você vem comigo. Me tirou da pa... Olha aí, eu vou acabar perdendo esse relógio. Jéssica, minha filha, Jéssica, cadê? Meu Deus do céu, meu Deus, dona Jo, eu não fiz nada, dona Jo, pelo amor de Deus, vai com o carro. Que isso, Lacraia, é eu, hein? Estou procurando a Jéssica, você vê-la por aí, a gente tem que correr. Senão, eu vou perder a prova. Eu nunca vi isso mudar do vinho pra água, coisa essa que aconteceu, dona Jo. Minha comade tá ótima, meu amor. O chazinho ferber a ela tá maravilhosa. Eu estou maravilhosa, a minha dor de cabeça passou. Eu estou com a mente afiadíssima, pronta e ansiosa para fazer a prova. Agora, cadê a Jéssica? Jéssica. Mãe? Jéssica, amor da minha vida! Você sou boa do nada? Eu fiquei boa e a gente tem que correr, senão a gente vai chegar atrasada. São as ervas que fazem milagre. Milagre? Milagre vai ser a gente chegar na hora. Mas a gente vai chegar. Milagre vai! Milagre vai! Boa sorte! Boa sorte! Tchau, tchau! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Ai! A gente vai lançar. Tchau, tchau, Jéssica! Tomas! 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 O seu prazo está acabando! Mas fique sabendo que arrumei outro fiador, uma pessoa de altíssima dignidade, beleza e credibilidade. Vai com o túnel! Sanderson! E aí, mina? Tá precisando de um fiador? Ai, é tudo que eu preciso. Eu tava pensando que, de repente, se pá, nós podíamos dar um rolê ali no calçadão, tomar uma água de coco, pans. Ah! Ah, vamos deixar essa água pra depois. Vamos subir. Eu quero te mostrar minha vista. Não sei. Eu tô meio trincado de energético. Tomei uma mordida da Dona Jo. Tô meio quebrado hoje. Pode deixar que eu conserto. Gente, alguma notícia das duas vestibulandas? Eu tô morrendo de fome e, enquanto Dona Jo não chegar, eu sei que não vai ter comida. Tá com fome, viado? Uhum. Quer comer? Uhum. Então cozinha. Deixa eu olhar aqui no GPS a melhor rota. Pra quê? Pra desviar da sua radiação, Chernobyl. Aí, ó, elas conseguiram chegar a tempo e já tão voltando. Inclusive, eu mandei o gabarito pras duas. Elas, quando chegarem aqui, elas já vão ter mais ou menos a ideia se passar ou não. Ah, que bom. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Já pensou? Dona Jo e o Jéssica, as duas na faculdade? Só se for na hora que o Jéssica for levar a marmita pra Dona Jo, né? Chegaram, chegaram. E aí? Fala, como é que foi? Fala. Fala, fala. Vocês olharam lá o gabarito e aí o resultado? Ih... Gente, fala logo. Que mistério é esse? Nós passamos! As duas! Gente, eu achava que já tinha visto de tudo nessa vida. Mas Jéssica me surpreendeu. Jéssica passou? Não, eu entrei pra psicologia. Mas a Jéssica entrou aqui naquele do mais baixo, do mais baixo, do mais baixo. Engenharia de pesca. Não, então vamos comemorar. Temos que comemorar. Não é? Não, por quê? Pelo visto ano que vem, a pesca de novinhos vai ser grande. Eu te empresto meu arrastão. Ai, meu amor, gente. Mães, não pesquem novinhos. E Mães, não pesquem. Tchau, 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 tchau.